Atualmente, a tecnologia mais usada para entrar na internet, gravar fotos e vídeos é o celular. Imagine então se o seu dispositivo móvel fosse hackeado. Será mesmo que isso é possível? Quais os cuidados que você deve tomar? Os celulares se tornaram imprescindíveis no mundo. Isso é tão notável, se você ficar sem o seu smartphone por um dia, você sentirá muita falta dele. Isso é porque ele possui atrativos, informações suas e de outras pessoas, além de dados muito importantes. Infelizmente, é esse tipo de dados que um cracker precisa para se utilizar ilicitamente. Mas é possível hackear com facilidade um smartphone? O que um invasor teria acesso ao seu smartphone? Ele teria acesso aos arquivos, fotos, vídeos? Sim, e muito mais. Não somente isso, mas também acesso a sua câmera em tempo real. Como diz o livro da arte da guerra. Para vencer, você deve conhecer muito bem a terra, a geografia, o terreno e os homens. Tanto a si mesmo, quanto os seus inimigos. Baseado nisso, com um intuito educativo e demonstrativo, vou hackear meu celular agora. Para demonstrar os principais cuidados que você deve tomar. E quais possíveis acessos que um invasor pode ter ao seu smartphone. Vamos lá? Então galera, eu estou aqui no Linux e vou utilizar o Metraptor do MetaSploit para criar um Trojan. Criando uma APK, vou enviar ela para o meu celular. Feito isso, agora eu vou lá no meu smartphone instalar. Quando se vai instalar um aplicativo externo no Android, ele avisa que pode ser perigosa a instalação do mesmo. E que para ela ocorrer, deve haver uma permissão do usuário. Aqui o Android liça todas as permissões que o aplicativo terá no seu dispositivo. Agora é sinalizado que o aplicativo nunca foi analisado pelo PlayProtect. Mais uma dica para você não querer instalar esse aplicativo no seu smartphone. Depois disso, ele me responde que o aplicativo está seguro, porque não identificou nada de inconsistente. Voltando aqui para o Linux, preparo o Metraptor para invadir meu celular. E BUMBA, estou dentro. A primeira função que vou utilizar vai ser o Dialocate. Ele localiza o dispositivo infectado. Como não quero que você saiba onde eu estou nessa quarentena, vou deixar essa parte aqui desfocada. Mas ele consegue me localizar exatamente. Outra funçãozinha que é bem perigosa é o SHAW. Permite acessar a interface do usuário padrão do sistema de destino. Isso quer dizer, simplificadamente, que eu posso ver os arquivos do celular e até editá-los. A última função, eu acredito que seja uma das funções mais perigosas, é o WebStream. Ele permite espionar a câmera do celular em tempo real. E se não bastasse isso, guarda as imagens e os sons coletados. É isso aí galera. Como é importante tomar cuidado com o que você instala no seu smartphone. E aí galera, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilha nas redes sociais. E também não esquece de me seguir no Facebook e no Instagram. Até uma próxima.